Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 13 a 22 Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz o zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo e em três dias o levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele Templo é o coração de cada homem e de cada mulher onde Deus quer habitar Templo Foi o templo de Jerusalém Purificado por Jesus Na palavra que acabamos de ouvir Templo Podem ser as nossas igrejas Nossos lugares de culto Pequenas, grandes, bonitas, feias, históricas ou não Mais do que tudo o templo É o próprio Senhor Jesus Cristo Onde habita a glória de Deus Templo Expressam essa presença de Deus que habita no meio de nós Esses vários templos Sejam um sinal precioso Do amor de Deus que quer caminhar conosco Que quer alimentar-nos com a sua força Com a sua presença Com o seu amor Viver essa palavra no dia de hoje Pode conduzir-nos A olhar para os nossos muitos templos Quando passamos à porta de uma igreja Pode levar-nos a valorizar O nosso corpo A ser respeitado Valorizado E não profanado com a maldade Com o egoísmo Com a pornografia Pode levar-nos a um olhar mais positivo Mais construtivo Mais sadio Em relação ao corpo das outras pessoas Pessoas que foram chamadas por Deus A viver nesta grande dignidade Da filiação divina Pessoas chamadas por Deus A esta graça É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música